Olá! Começa agora mais um Cresce e Informa. Cliente pode economizar até 78% após pesquisar sobre seguro residencial. Quem busca um seguro residencial para evitar uma perda, por exemplo, de um patrimônio de R$ 250 mil de uma hora para outra, vai encontrar uma enorme variação nos preços cobrados pelas seguradoras. Um estudo da Fundação Proteste mostrou que, para a mesma residência, uma empresa chega a cobrar até quatro vezes mais que sua concorrente mais barata. Para cobrir perdas de até R$ 230 mil em um determinado imóvel em Porto Alegre, por exemplo, um seguro pela MAFRE custa R$ 4.211 por ano, enquanto pela ACE sai por R$ 940, ou 78% menos. Antes de fechar o contrato, no entanto, não basta olhar os preços. É preciso saber se não existem pegadinhas nos contratos. Os clientes podem ser pegos de surpresa se não prestarem atenção, por exemplo, na franquia que é parte do prejuízo que o próprio dono paga. Outro problema é o limite de indenização, valor mínimo do prejuízo para dar direito a recorrer à seguradora. Um terceiro é o valor total coberto. Nem sempre a seguradora cobre o valor que o cliente quer. O quarto ponto em que é preciso prestar atenção é o próprio alcance da cobertura. Por exemplo, somente duas das três empresas pesquisadas cobrem prejuízos causados por alagamento. É preciso ter consciência, portanto, de que pagar um preço menor às vezes pode significar um prejuízo um pouco maior no futuro. Vai de cada cliente decidir se assume esse risco ou não. Google Maps é o aplicativo mais usado em smartphones. O recurso foi o mais usado pelos quase um bilhão de donos de smartphones em todo o mundo durante o segundo trimestre deste ano. Os dados da pesquisa feita pela Global Web Index afirmam que 54% dos usuários desse tipo de aplicativo no período se valeram do Google Maps em suas consultas. De acordo com o estudo, o aplicativo Facebook para smartphones ficou em segundo lugar, com 44%, seguido pelo aplicativo do site de vídeos YouTube, com 35%, e o aplicativo da rede social Google Plus, com 30%. Entre os comunicadores instantâneos, surpreendeu o WeChat aparecer na quinta colocação, com 27%. O Facebook Messenger está na oitava posição, com 22%, e o WhatsApp logo atrás, com 17%. O Skype da Microsoft e o Twitter empataram com 22%. Confira a agenda de eventos do Crescisp para esta semana. Dia 12, às 18h, Fátima Garcia ministra a palestra sobre holding patrimonial na Associação Comercial de São Paulo. No dia 13, na Ciesp Distrital Oeste, Maria Regina de Castro Busnello dá curso a respeito de documentação imobiliária, a partir das 13h30. Ainda no dia 13, Lourivaldo Batista de Souza aborda tema Aumentando Sua Renda, agregando outros serviços, às 18h, na Delegacia Subregional de Arassatuba. Gilberto Yogi ministra o curso do programa Casa Paulista em Jales, a partir das 14h, no dia 14, no auditório da Igreja Nazareno. A Quarta Nobre desta semana recebe Fátima Garcia para falar sobre holding familiar, às 18h, na sede do Crescisp. O evento tem transmissão ao vivo pela TV Cresce. No dia 15, Quintiliano Camargo Magalhães dá início ao curso Matemática Financeira, Calculador HP 12C, às 13h30, na sede do Crescisp. As aulas serão transmitidas ao vivo pela TV Cresce. Não perca o Cresce Esclarece desta semana. O programa vai ao ar na sexta-feira, dia 16, a partir das 10h. Envie suas dúvidas e comentários para tv.crescisp.gov.br. Saiba mais sobre o coaching executivo. A palavra do inglês, que significa treinamento ou instrução, já faz parte do vocabulário empresarial quando o assunto é aprimoramento de habilidades. No entanto, poucas pessoas realmente sabem quais são os objetivos desse trabalho. O uso contínuo da palavra coaching em situações equivocadas faz com que este exercício seja popularizado e confundido com outras práticas, como a tutoria e a terapia. Por definição, o coaching é um processo em que o profissional, por meio de perguntas assertivas e exercícios práticos, leva o cliente a encontrar soluções para a sua necessidade e desenvolver competências. Porém, a confusão em torno do termo criou mitos sobre qual é efetivamente o papel de um coach e como funcionam as sessões. O bom coach tem a capacidade de não opinar ou interferir com sugestões pessoais. Ele apenas conduzirá o processo de tal forma que o coati encontre seus caminhos, faça suas escolhas e tome suas próprias decisões. Em nenhum momento o coach dá conselhos do que ele deve ou não fazer, diz a coach Mariela Galo. O processo visa desenvolver novas habilidades que possam ajudar o cliente a evoluir como profissional ou potencializar os pontos fortes já existentes na sua maneira de trabalhar. Chegou em São Paulo, em curta temporada, o musical Billy Elliot. O musical, que já está em cartaz desde 2005 e recebeu diversos prêmios, incluindo 10 prêmios Tony, chegou com exclusividade a São Paulo. Estivemos na coletiva de imprensa para conhecer essa fascinante história. Baseado no longa-metragem inglês do mesmo nome, o musical ambientado nos anos 80, conta a história de um garoto que descobre um talento para a dança. A partir daí, ele enfrenta o preconceito das pessoas e principalmente de seu pai conservador para seguir o sonho de ser bailarino. Os atores mirins, Mitchell Tobin e Cameron Clifford, conversaram com a gente na coletiva de imprensa. Mitchell Tobin é um dos atores que interpreta o personagem principal e nos contou um pouco de como é fazer Billy Elliot. Cameron Clifford também falou sobre o seu personagem no musical. Após entrevistas, pudemos assistir trechos do musical que já encantou mais de 8 milhões de pessoas em todo o mundo. O primeiro trecho, nomeado de Expressing Yourself, que significa expressar-se, Billy pede um conselho a Michael sobre se inscrever em uma importante escola de balé. A segunda passagem de cena foi a Dream Ballet, Balé dos Sonhos, em que após a família dizer que não poderia mais dançar, Billy sonhou em como seria no futuro ser um bailarino profissional. O terceiro ato, Shime, ou seja, brilhar, é do início do espetáculo, a qual Billy se depara pela primeira vez com uma aula de balé. A gente conseguiu ter uma ideia da beleza e de quão importante a mensagem que esse espetáculo quer mostrar ao seu público. Billy Elliot está em cartaz até 18 de agosto no Credicard Hall e não podemos deixar de atender estes graciosos convites. Vem ver o seu show, é um show maravilhoso e você vai adorar e vai inspirar você e muitos outros. Oi, eu sou a Mitchell, eu sou a Billy Elliot e por favor virem ver o Billy Elliot. É um show maravilhoso e eu acho que você vai ter divertido assistindo. O Credicard Hall fica na Avenida Nações Unidas, número 17.955, em Santo Amaro. Os espetáculos acontecem de terça a sexta, às 21h, sábados às 16h e 21h e domingo às 15h e 20h. Os valores vão de R$ 50,00 a R$ 280,00, com possibilidade de meia entrada. A classificação é livre, mas menores de 12 anos devem estar acompanhadas. Mais informações, acesse o site www.t4f.com.br ou pelo telefone 4003-5588. Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Participe também das nossas redes sociais. Siga a TV Cresce. Essa foi mais uma edição do Cresce Informa. Na semana que vem voltaremos com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho